Seja sempre Deus louvado, é o que digo com emoção, e quando lembro meu passado e a minha peregrinação. Já fui menino sofrido debaixo da amplidão, e sempre fui socorrido, não fiquei na solidão. Filho da velha Bahia, andando com direção, conseguindo o que queria, alegrando o coração. Já fui qualificado com vários adjetivos, de comunista fui chamado, não sei por quais motivos. Também já fui considerado alguém da classe dominante, por ter um cargo ocupado, num momento, num instante. Chamado de pentecostal em parte da minha vida, mas também de liberal em um momento da lida. Mas sou um grande batista, que gosta da liberdade, que é a suprema conquista de toda a humanidade. Adriano Pereira de Oliveira, da Piraí, São Paulo, Brasil, ano 2012. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto